E eu queria saber do De Lázaro o seguinte, né? Com o técnico expulso, com o Reginaldo Nascimento, o tricampeão paranaense expulso, que é o Roberto Justus, vai lá no meu gramado. Tá permitido? Não é ele não, Mauro. É um profissional que tá no Curitiba desde 2015, já há oito anos, o Williams Alves. Ele tem uma trajetória na base do Curitiba e mais recentemente, desde 2020, ele atuou no profissional como analista de desempenho. Com o Thiago Kozlowski assumindo o time principal, o Reginaldo Nascimento sendo o primeiro auxiliar, o Williams foi levado pelo Thiago Kozlowski para ser o segundo auxiliar técnico na comissão técnica Alviverde. Então, Thiago Kozlowski foi expulso na derrota pro Bragantino. O Reginaldo Nascimento foi expulso também. Tem que cumprir suspensão, não pode ficar à beira do campo. Quem vai comandar o time domingo lá em Itaquera, à beira do campo, é o segundo auxiliar técnico do clube, Williams Alves. Mauro? Boa sorte pro Williams Alves, então. E tem novidade do caso Aleph Manga, hein, Dayla? É, depoimento hoje no STJD. O Manga participou por videoconferência, porque ele tá lá no novo time dele, né, que é o Pafos do Chipre. E, ao contrário de toda a postura do Manga, desde as primeiras denúncias, ele agora admitiu. Ele resolveu confessar que recebeu o dinheiro dos apostadores, disse que foi aliciado pelo Diego Porfírio. Agora, depois de mentir muitas vezes, o Manga resolveu admitir que realmente manipulou o futebol, o jogo. Tô recebendo grana pra tomar cartão amarelo. Acho que é tarde demais, hein, Mauro? É verdade, obrigado, Dayla, pelas informações. Não é ele, o Aleph Manga. Ele falou, tô recebendo grana. Não, ele deu entre aspas, sabe o que é isso? Que cagada, hein, cara? Agora, vamos falar aqui, ó, do Show de Bola Especial, que nós temos um quadro de frente com o Dayla, com esse material aqui, ó. E chegou o dia do nosso segundo entrevistado no quadro de frente com o Dayla, o quadro de entrevistas do Show de Bola. Rafinha, ídolo do Curitiba. Vamos falar bastante coisa, né, Rafa? Vamos lá, então vamos lá. Se liga com a gente.